O funcionário está a ser içada no mastro a bandeira nacional de Angola, um dos símbolos da pátria. A bandeira é vermelha e preta. Uma faixa vermelha e uma faixa negra. E depois, uma petela. Um carretos significa o trabalho. A catana foi a arma com que o povo se voltou contra o colonialismo. E uma estrela, a estrela da esperança, a estrela da revolução. A bandeira nacional está no topo do mastro. Por essa bandeira, quando jogaram de luto, traçaram na terra os sonhos que trago nos punhos. Fizeram história e tornaram-se exemplos por esse teto. Que nos abriga das chuvas e dos ventos. Foram manos e manos. Manas e manas. E todos por uma só causa, a independência angolana. Por essa bandeira e por esse hino. Independência alcançada para frente é o caminho. Amarrotamos as páginas que fizeram o revés. E com toda a audácia espalhamos de lés a lés. Essa irmandade que nos caracteriza. E dia após dia se multiplica como quando se meia na brisa. Acorda a esperança e só não morre por nós. Porque sempre vencemos em barrações e situações. Por essa bandeira e por esse hino. Angola e seus filhos unidos. O seu destino somos nós. Não definia o angolano como mulato, como branco, como preto. Definia o angolano como aquele que ama Angola e luta por Angola. Por essa bandeira muitos gloriosamente tombaram. Pagaram com vida a liberdade que há muitos sonhavam. E este foi o preço caro pela luz. Que desde outrora até agora sim conduz. A vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Sim, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Mas muito ainda tem de ser mudado. Porque alguns desses filhos ainda estão do outro lado. Por ela, irmãos lutaram em lados opostos. Por ela, acordos não estavam dispostos. Por ela, defenderam ideais desconhecidos. Numa guerra estimulada por desconhecidos. Mas com ela, temos motivos para sorrisos. Por isso nós sorrimos quando o marco atingimos. Tristeza na derrota, júbilo em cada vitória. A vontade de mudança é cada vez mais notória. Camaradas, vamos dizer em conjunto. Produção, produção, produção. Produção, produção, produção. Um só povo, uma luta, uma só nação. Tristezas de outrora, de certo não queremos não. Uma nova era lá à frente te espera. Com um povo mais alegre e uma terra próspera. Angola avante, sim, revolução. Mão cerrada no peito e a enxada na mão. Bombar, bombar, sempre alerta. Sem precisar de correr para fazer a colheita. Trajetória longa, problemas vários. A guerra acabou, mas temos novos adversários. E os primários? Educação, saúde, alimentação. Para que a situação mude. Disciplina, 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 disciplina. E tudo para o futuro mais singelo. Banhado com preto, vermelho e amarelo. Angola. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos. Em segundo lugar os angolanos. Em terceiro lugar os angolanos. Em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam os outros. Os outros deviam ficar nas suas terras. Em terceiro lugar os angolanos.